Quem conhece essa? A canção de minha autoria Quase 20 anos de amor e paixão Pela minha lourinha, a lourinha gelada De todos nós, de cada dia Vamos cantar quem sabe Levanta o caneco e vamos cantar Uma balada romântica pra minha namorada A cerveja gelada Simbora! Cheg mais! Vamos falar de amor Brahma, minha chope Por você eu choro Lágrimas de uísque Importado com cerveja, baby Contigaremos nosso amor de Martini Seu olhar de camparim Me deixe apito de paixão Por favor, minha cuba Nunca deixe o meu fígado sofrer de amor Oh, minha loirinha Minha loirinha, a loirinha gelada Salve, salve a lourinha gelada De todos nós Vamos lá! Oh, minha loirinha Minha loirinha, a loirinha gelada Vamos celebrar! Please, baby O parmenos espera Mais uma dose De conhaque Pra rebater a ressaca Depois de tudo Uma injeção de glicose Vamos lá! Oh, minha loirinha Isso é amor, né? Minha loirinha, a loirinha gelada Os poemas e alcooletes e cachacetes Que estão aqui, cantem E vocês também sentados Vamos lá! Vamos cantar! Oh, minha loirinha Cadê? Minha loirinha, a loirinha gelada Salve, salve a lourinha gelada Recitar pra vocês a mais bela poesia Vinícius de Moraes uma vez confiou Que ele tinha inveja dessa poesia E é verdade Vou recitar pra vocês Pra minha namorada A cerveja gelada Seu olhar de campare Me deixa Pitú de paixão Por favor, minha Cuba Nunca deixe o meu fígado sofrer de amor Levanta o caneco e vamos cantar Oh, minha loirinha Vamos lá! Minha loirinha, a loirinha gelada Salve, salve a lourinha gelada Oh, minha loirinha Eu não esqueci não, hein? Vou fazer a oração Aproveita vocês aí Lourinha gelada Lourinha gelada Lourinha gelada Lourinha gelada Lágrimas de uísque Pra vocês Muito obrigado O grande final é o beijo Lourinha gelada